Fala, Curitibanos! Bem-vindo a mais um episódio do Curitiba Podcast. Meu nome é Daniel e hoje está comigo novamente pela segunda parte o deputado estadual Riquião Filho. Cara, valeu você ter vindo de novo aqui discutir política com o cara mais idiota de política aqui de Curitiba. Com certeza eu sou o mais idiota. Ah, tem mais. Tem? Pode ter certeza, tem. Que está aí em cargos? Tem cargos? Tem cargos, tem nego fazendo arminha, tem idiota pra tudo que é lado. Cara, você sabe que eu falei lá no Instagram que eu fui aprender um pouco de política. Fui realmente tentar. Minha mãe entende muito e ela me ensinou passo a passo, me dá uma puta aula. Eu fui entendendo, porque eu não entendia nada. Porque eu acho que ninguém entende, de fato, o que a galera dá opinião aí, ninguém entende. Porque aquela estrutura que ela me mostrou, pouquíssimos brasileiros vão conhecer. Sim. Você concorda comigo? Sistema das casas, Senado, Congresso, Câmara... Quem manda, quem decide, vai e volta. Eu duvido que a galera, a maior parte da população saiba disso. Não sabe, não tem noção, não acompanha e... Mas quer opinar, né? Quer opinar, adora opinar. Ir lá e tomar direita, esquerda e brigar e ficar... Como eu te falei isso, político não é celebridade, né? E você mesmo fala isso. O político tem que ser cobrado. Eu vejo as suas coisas, tem que ser cobrado. E criticado eu tenho que aguentar. E aí eu vi esse entrelaçamento todo e eu falei, cara, isso não pode dar certo. Não é possível que isso dê certo. Cara, é o que eu falei, democracia é o pior e melhor sistema que a gente tem. Por exemplo? Por exemplo, na democracia, com o sistema que nós temos hoje no Brasil, de passar por duas casas, uma lei federal, passa pela Câmara, é aprovado pelo Congresso para depois ser homologado, é a chance de corrigir erros. Tá. E da maioria e da minoria serem representadas nessas decisões. Tá. Então, teoricamente, nós estaríamos aí representando cada parcela do povo brasileiro lá na Câmara Federal e corrigindo erros no Senado, porque seria um pessoal mais velho, mais preparado, o Senado tem que ser acima de 35 anos, né? Seria a Câmara Baixa e a Câmara Alta. Tá. Representatividade total e uma representatividade mais, digamos assim, melhorada no Senado. Não é o caso, o Senado está uma zona hoje. E então, essa ideia seria melhor que uma monarquia, que uma ditadura, que o próprio parlamentarismo, porque o parlamentarismo ficaria na mão só do pessoal do Congresso, e é ruim, viu? Imagino, porque não tem uma decisão final, é isso? Não, até teria, mas eles negociariam entre eles ali. Ficaria, meu, virar uma mafiazinha, uma panela. Virar um centrão ali, mandando o Eduardo Punha ter sido presidente do Brasil. Puta, ia ser complicado, hein? Cara, você está nessa corrida aí, vai terminar o seu mandado esse ano? Termina esse ano. Ano que vem, qual é o objetivo? Na verdade, vai depender do pessoal que está assistindo a gente. Aí! Eles é que decidem, não sou eu. Aí, está na mesa aí. Agora está na mão de vocês. Enquanto isso, o que a galera está pensando, vai deixar aí nos comentários. Cara, continuo não tendo muito interesse por política. Estou acompanhando meio que solto a história lá do Bolsonaro ir para a Rússia. Vejo o que rola aí nas redes sociais. As piadas e até as coisas que parecem ser sérias. E dos dois lados, da direita, da esquerda e tudo mais. Cara, eu... Bom, da direita, óbvio, Eu falo até que tem até piada que ele evitou a guerra, né? Evitou a guerra. E da esquerda que, sei lá, foi fazer... Foi criar uma guerra com ele, eu não sei exatamente. De fato, o que ele foi? O que o cara, no meio desse pau pegando, foi fazer na Rússia? Tratar de fertilizante. Então isso ele manja. De fazer merda ele entende. Foi vender, tratada a venda da UFN3, Uma fábrica de fertilizantes da Petrobras, Para um grupo russo. Nós compramos fertilizantes da Rússia, Aqui para o Brasil. E como vocês sabem, o agro é algo muito forte no Brasil. Inclusive, na câmera agora, passou um negócio lá, Liberando todos os agrotóxicos do mundo na nossa comida, Enquanto o resto do mundo proíbe, no Brasil a gente libera. Então, o Bolsonaro foi para a Rússia para tratar da venda de uma fábrica de fertilizantes. Foi dar uma passeadinha lá, para conhecer. Está brincando, bicho. Mas por que no meio desse pau, cara? Sem noção total. Eu acho que é audiência também, né? Não tem um pouco de polêmica. Criar um fato, exatamente. Criar um fato. Mas o pessoal da esquerda também acha que ele pode ter ajudado muito Para prevenir a guerra naquele momento. Chegou lá, o Putin falou, cara, tem coisa pior. Tem coisa pior, vamos segurar um pouco. Dá para conversar com o Biden? Dá, dá, dá. Depois de conversar com o Bolsonaro, Depois de uma ideia com o Bolsonaro, ele falou, cara, manda o Biden para cá, Vamos bater um papo, precisa nem trazer remédio para ele. Cara, ele teve que vacinar lá, né? Isso eu vi. Usou máscara, ficou bonitinho, né? Tem que passar todo o procedimento, né? Tigrão aqui, tchutchuca lá, né? É, aqui, cara, muito louco isso. Então foi vender fábrica de vertiginos. Então vai acontecer a mesma coisa que a gasolina que protagonizamos aquele corte. Cara, estamos com um problema sério de fertilizante no Brasil. Estão comprando fertilizante fora, estão mandando isso um para fora, Vai acontecer a mesma coisa que a gasolina. É, porque se ele vendeu para lá, provavelmente vão comprar de volta o negócio que é feito aqui. Vamos comprar em dólar, em euro. Cara, que puta absurdo, bicho. É, aquela refinaria da Bahia, né? É. Que parou de fazer combustível de navio e está quebrando o porto da Bahia do lado. Putz. Vendemos uma refinaria, privatizamos a refinaria. Para dar um combustível de navio, para nós não interessa. Aí do lado de um porto, está quebrando o porto lá da Bahia. Os navios não tem como abastecer. Criando um problema monumental. É o que eu digo, privatização do shopping do aeroporto, vai. Privatização da Petrobras, da Eletrobras, de indústrias estratégicas que vão mudar o rumo da economia de um país ou o custo do Brasil, não dá. Entendi. Dá para privatizar uma parte, mas outras não. Cara, privatiza o que é bobeira. Agora, coisas estratégicas, gasolina, água, luz, correios. Como eu falei na última vez aqui, para quem assistiu, os Estados Unidos não privatizou o correio. Dá prejuízo e eles bancam, porque é uma indústria, é uma empresa estratégica. Estratégica. Então, cara, o pessoal vai, você falou, ninguém lê, ninguém entende, acha que porque é público é ruim, porque se for privado vai melhorar. Mas, cara, o privado se preocupa com lucro, não se preocupa com atendimento. Sim. Então, você privatiza a Copel aqui no Brasil, aqui no Parará. Vamos privatizar a Copel. Cara, Copel tem praticamente um monopólio. Do jeito que está, ela sendo pública, ela já prioriza dividendos a investimentos, ou seja, ela tira mais do que ela coloca. Imagina se ela for privada. Ela tira tudo e não investe nada. O que interessa é lucro. Mas não é privatizada a Copel? Não, ela é mista. Ela tem ações na Bolsa e é mista. Porque esses dias eu fiquei sabendo que ela foi vendida, a Copel. Praticamente, as ações estão quase todas vendidas, mas o Estado ainda é majoritário. É majoritário, ela tem esse controle. Ela tem controle. Na verdade, não tem controle porque o governador não tem culhão, né? Mas o Estado teria o controle acionista. Entendi. Cara, nessa aula que eu tive, eu fiquei bem perdido. Eu não sabia entender cada processinho da política. Eu não sabia qual era o caminho do político, entendeu? Chega, qual que é aquele que é, que não pode sair, que é juiz, depois de tanto tempo? Qual que é esse cargo? Os cargos vitalícios? Os vitalícios. Sim. Ele é o quê? Qual é o meu nome? Não é vitalício? Olha, o que não pode sair é nomeado. É, cara, tem um que lá que quando você é juiz, por mais de tanto tempo, você é parlamentar... Estabilidade. Não, não, dentro da política. Cara, me ajude, me ajude que eu não tô pegando teu raciocínio. Eu não tô lembrando, cara, eu não tô lembrando. Não, deixa pra lá. Cara, e você tá aí com uma briguinha aí com o Ratinho, né? Tô me divertindo. Tô me divertindo? Tô me divertindo, tô me divertindo. Qual que é a treta aí? A treta é que ele é ruim pra cacete. Tá, mas ruim é vago. O ruim por quê? Me conta, me explica. Eu. Eu sou perdido, você tem que me... O cara é governador do Estado. Ah. Ele não sabe o que acontece no Estado dele. Sabe onde é que tá o Ratinho hoje? Nossa ideia. Na Disney, visitando o Mickey e o Pateta. O pau torando no Brasil, crise. Ele tirou férias agora, mas ele tava muito cansado. Ele até botou férias, descanso merecido com a família. E foi pra Disney. A polícia militar tá ameaçando entrar em greve. Os professores tão lascados. A economia do Estado tá virada numa loucura. O cara foi pra Disney. Caralho, bicho. Aí ele vai pra Cornélio Procopio, no interior do Estado, inaugurar uma escola. É. Sai da escola, é vaiado pelos policiais, tem um protesto na saída. Entra no carro correndo. Se joga praticamente dentro do carro pra ir embora. E daí manda demitir o comandante. Manda tirar o comandante de lá. Quer dizer, é covarde. Tivesse peitado os caras, tivesse enfrentado. Tô, você tá errado. Ah, o teu pai fez isso. Falou que se a polícia entrasse em greve, era pau e cadeia. Falou. Mas o Requião peitou os caras. Falou por quê. Recebeu os caras, negociou. Mostrou o que ele fez, o que deixou de fazer. Há um diálogo. O Ratinho não conversa com ninguém. Se esconde e vai na mão do gato. Tipo, manda tirar os caras na covardia. Não entende nada de orçamento. Não sabe o que tá acontecendo no Estado. Não tem obra no Estado do Paraná. Hoje o líder do governo foi lá na Assembleia falar. Ah. De obras. Falou da obra de Itaipu. Falou de obra do pedágio. Obra do governo. Não falou nenhuma. Entendi. Então é muito ruim. Eu tô cobrando dele. Tô puxando uma pezinha do rato. Tô puxando o rabo do rato. Entendi. E você falou que sabe bater bem crítica, né? Como tá lá no teu Instagram. Que crítica você costuma? Agora eu vou minar em você. Que crítica que a galera costuma te acusar? E justamente, justamente, não sei. Como é que é? O que mais? Primeiro que eu sou muito antipático. Eu sorri o pouco. Mas aí eu fico pensando. Mas cara, eu tô aqui no concurso de Miss pra ser Miss Simpatia ou nós estamos tentando resolver o problema? Sim. Natural. Assim, sou meio grosso. Meio impaciente. Na verdade eu tenho paciência, mas eu sou sintomático. E você bate muito. Mas eu bato mostrando por que eu bati e qual é a solução. É, você tem bastante base, né? Cara, eu tenho um péssimo hábito de qualquer assunto que eu queira falar, eu procuro ler um pouco antes. Isso, eu já tinha muito falado isso aí. Você se embasa. Então, ah, tá tendo um problema lá na secretaria tal, você tem que bater. Peraí, por que eu tenho que bater? Devolver. Ah, tem um problema. Ah, isso aqui tá errado, é ilegal. Não, isso não é ilegal. Isso é imoral. Você tem que saber do que você tá falando. O não pelo não... É. É vago, né? É vago demais. Mas então, nós temos hoje um governo que aumenta impostos no momento de crise. Sete de cada dez empregos no Brasil, numa média histórica, são de pequenas, micro e médias empresas. Nós tínhamos a maior faixa de isenção do Brasil para pequenas, micro e médias empresas no Paraná, que não pagavam impostos. Hoje tá abaixo de 400 mil essa faixa de isenção e ela deveria estar perto de um milhão. Não atualizaram a faixa. Ah, mas eles não pagam imposto, ainda é o menor ICMS do Brasil, vírgula, porque eles cobram substituição tributária, que é o pagamento antecipado da ST. Ah, mas é só se acreditar. Aí você vê que os caras não leem. Porque pequena e micro empresa que está no Simples não pode gerar crédito tributário. Ou seja, tá pagando imposto, não é imposto zero. Tem com ser imposto zero? Tem. Quem está no Simples não paga a ST. Acabou o imposto zero e aumenta a faixa. Nós temos colhão para fazer isso. Eles não têm. Ah, mas tem que ver, é o governo federal que manda aumentar a tarifa de água e luz. Vírgula. Eles falam, você pode aumentar de zero a X por cento. A gente sempre aumenta a X por cento. Por quê? Estão priorizando o lucro. Então, é o que eu digo, os caras não estão preocupados com a dona Maria e com o seu João. De fato é. A preocupação dos caras é grandes empresas, multinacionais. A dona Maria e o seu João sempre tomam na cabeça. Cara, falando de tomar na cabeça, tomei um susto. Eu moro sozinho. E aí, geralmente eu como muito. Agora estou mudando. Mas eu era o iFoodman, assim. Vivo de iFood. A única coisa que eu compro é café e açúcar. Que eu realmente vou ali no mercado comprar que eu moro do lado. Cara, e pô, um pacote de meio quilo de café dura, pra mim, 15 dias. Pô, eu comprei um quilo do café. Oito e pouco, lá, o Três Corações. O pilão, não sei. Depende do dia que eu compro. A promoção, o dia. Promoção. O coração está 13 e pouquinho. É, cara. Não, 13 não. Os Três Corações está 13 reais e pouquinho. Está mais? Mas você tem um pouco na tacadão. Você vai no feste, você é chique. Ah, sou louco. Não já põe mais, bicho. Do lado de casa. Cara, eu fui 15 dias depois. Cara, estou me um susto real. Real. Não estou exagerando. Não estou fazendo drama. Eu fui no mercado. Eu olhei na prateleira lá do café e estou olhando. Não. 16 pau? Dobrou o preço? Dobrou. Aí eu ficava olhando. Está errado. Eu fiquei procurando. Eu falei, não. É 8. Está errado o preço. Eu fiquei um tempão na prateleira me ligando que dobrou o preço. Até me caí a frente. Cara, dobrou mesmo o preço. Mas dobrou mesmo. Como é que aumentou? Dobrou. Dobrou o valor, cara. Carne, café, arroz, feijão. O açúcar de 2 e pouquinho pulou para 4 pau. Até o álcool subiu. Cara, tudo. É que essas coisas que o álcool em gel, você disse? É, o álcool de limpeza. De limpeza. Álcool 70, 46 lá. Subiu. Cara, tudo subiu. Aí eu fui perguntar para minha mãe, que faz de mercado, para minha mulher, que faz de mercado. Cara, o que aconteceu? Dobrou tudo. Não é só o café. Tudo. Cara, está um absurdo. Esses dias. Aí eu parei de comer uma porra do iFood. Não, eu adoro iFood. Se quiser patrocinar, estamos aqui. Adoro. Posso voltar a ficar junk food todo dia. Aí, cara, comecei a ir no fim do mercado. Cara, sem pila. Eu comprei duas sacolinhas, meu irmão. O preço da fruta subiu. O preço da fruta. Tudo subiu. Agora, por quê? Aí todo mundo fala. Eu pergunto, a resposta é gasolina. Naquela treta que a gente falou. É realmente pela gasolina? Também. 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 Faz sentido. O caminhão tem que transportar. Aumenta o custo da logística de tudo. De tudo. A gasolina aumenta o custo do fertilizante. Porque não custou mais caro só para chegar até o mercado. Custou mais caro para produzir. Insumos em dólar. Insumos dolarizados. Então, o fertilizante está em dólar. Estamos comprando fora. Fertilizando, paramos de produzir aqui. O dólar sobe, sobe o preço. Então, nós temos inflação de preços indexados no Brasil. Tá, então. Você me falou. Não é só a gasolina. O que é também? É a gasolina, é a água, é a luz. Tudo vai aumentando. Tudo vai aumentando. Então, são preços indexados que todo mundo precisa. Pô, eu era moleque naquele plano córloco da inflação. Que estava um absurdo. Tá igual, cara. Tá igual. Então, voltou para 1980. É, cara. Tá igual. E como é que a galera fala que está melhorando? Eu não entendo de política, meu amigo. Mas é nítido. Eu estou ali consumindo um café de R$8,00 para R$16,00. Sim. Não tem. Não está melhorando. Está piorando. Ai, aumentou o empreendedorismo no Brasil. O Brasil aumentou. Pessoa, me chama-se bico. O cara que trabalha sem carteira é bico. Ou o cara virou Uber ou ele está fazendo bico. É, exatamente. Aliás, se pegar bastante Uber, você vê que a galera foi mandada embora. Sim. Tô mexendo na pandemia. E até o Uber está difícil, né? Os caras estão apanhando com a gasolina. Não é tão, porque o Uber não aumentou o preço. E diminuiu o lucro. Diminuiu o lucro. Se aumentou o preço, ninguém anda, né? É, ninguém anda. Não, mas se liga. Eu estava conversando com o Uber esses dias, pulou para, dependendo da corrida, o Uber está pegando 35%. Pegava 7, 8, pulou para 35% e a gasolina aumentou. Os caras estão trabalhando, trocando papel. Tem muito... Eu conheci alguns caras que desistiram do Uber por causa disso. Não é empreender, bicho. Isso é sobreviver. É sobreviver. O cara trabalha 12 horas para o cara ganhar, sei lá, 150 reais no dia. É o que você falou. É bico. É bico. Muito bom. Graças a Deus tem o Uber para resolver. Que se não tivesse isso, seria mais... Mas poderia... Sim. Ah, o problema é o Uber. Não, o problema não é o Uber. O problema é que nós estamos sem emprego, sem geração de renda fixa. Total. Então o cara não tem férias, o cara não tem décimo terceiro. Como é que o cara vai gastar no comércio? Como é que o cara vai movimentar turismo? O cara está sobrevivendo. Você está comprando o básico. Se ele está comprando só o básico, a indústria não produz. Não adianta ser produzido para quem não vai comprar. Exatamente. Como eu disse, a nossa inflação não é de consumo. A nossa inflação é indexada. Então o cara para ele pagar água e luz, ele deixa de viajar, ele deixa de comer fora, ele deixa de pedir o iFood, vai criando uma recessão. Exatamente. Eu acho que ele é 1980, eu lembro que eu era menino que ficava acompanhando o dólar, porque subia, subia, subia. Era uma loucura. Cara, eu estava aqui, o pessoal do prédio, o pessoal da equipe aqui, da manutenção, da portaria da segurança, e eu vou ali e fico batendo papo com eles. E eles são os mesmos desde que eu tenho a produtora aqui. Acho que mudou um ou dois. Mas eu conheço essa galera aqui há cinco anos. Cara, conversando, sempre antes da pandemia, depois da pandemia ali, pouco depois da pandemia, não, antes, antes, antes da pandemia. Cara, todo mundo comprando carrinho, eles ganham bem. Tem carrinho, paga lá a prestaçãozinha, tá com o carrinho, tá tranquilo, sossegado. Cara, estou conversando com vários deles hoje. Cara, os caras estão tudo fodidos, porque eles ganham a mesma coisa. Tudo subiu. Só que tudo dobrou de preço. Exatamente. O poder de compra desapareceu. Desapareceu. O cara, os dois, dois, falaram, tive que vender o carro. Outro falou, cara, preciso pegar dois mil de empréstimo e pagar o cartão de crédito, porque não estão, senão não vou conseguir comer. E olha a bola que é isso. É a bola. E aí o cara não sai, porque o salário do cara não vai aumentar. Entendeu? Aí você começa a entender que a coisa perdeu a mão. Eu li. Como conserta isso? Eu li de um filósofo chinês muito inteligente, que botou no Twitter, não vou lembrar o nome dele agora. Ficou o seguinte, no Brasil, quem comia filé mignon, tá comendo a cem. Quem comia a cem, tá comendo frango. Quem comia frango, tá comendo ovo. Quem comia ovo, tá passando fome. Agora, quem comia caviar, continua comendo caviar. Então aquele 1% tá ganhando muito dinheiro. E o resto tá pagando a porra. É, porque todo mundo, alguém que tá chorando, alguém tá vendendo lenço. Exatamente. E aquele 1% tá muito bem. Eu tô pagando essa conta, porque eu tenho produtora aqui há 5 anos. O que que aconteceu? Estourou a pandemia. Eu achei que ia quebrar. Tinha outro estúdio aqui, era gigante, tinha 8 funcionários fixos. Cara, estourou a pandemia. Falei, claro, deu a bosta, entreguei uma sala, mandei a galera embora, segurei ainda um mês no peito. Eu falei, não, não dá, não tem faturamento pra isso. Falei, vou quebrar. O que que aconteceu? Como a minha produtora, que é muito conhecida como videoaula... Você passou a produzir pra caramba. Eu virei louco em gel, bicho, em 2020. Eu faturei muito. Mas eu mantive o galera freelancer, eu não voltei mais pro estrutura. Cara, eu pensei nisso, falei, cara, tá todo mundo se fudendo, tá todo mundo quebrando. E eu tô aqui faturando como eu nunca faturei na história dessa produtora. Cara, ganhei muito dinheiro. Aí eu fiquei macho pra caramba. Aí eu entendo. Falei, beleza, agora eu investi, começou pra onde? Até foi, isso aqui foi descer. Cara, começou o ano 2021. Já, as vídeos da aula já estavam produzidas, ainda não estavam investindo mais. Exatamente, outra. Os caras descobriram as ferramentas de fazer aula ao vivo, aí eu me ferrei. Indenéu, rapidamente mudou. Cara, meu, eu tô comendo o preço que eu trabalho aqui desde 2019. E a galera não tá entrando no trabalho. A produtora tá muito fraca. Eu tô sentindo essa diferença. A galera não tem mais dinheiro. Empresa grande que trabalha comigo. Não tem grana. Não que o seu trabalho seja superfluo. Mas o superfluo está sendo cortado. É superfluo. Eu sou marketing, publicidade. O cara fala assim, isso aqui não dá. O que é longe dá pra cortar? Dá pra cortar aqui, dá pra cortar ali. Então os caras tão cortando. Tão ficando no básico do básico. Isso é a exceção. Qual é a cura pra isso? Mudar o governo pra começar. Ah, mas vai mudar o governo? Botar qualquer um? Não. A gente tem um problema sério de economia que a gente precisa gerar emprego e riqueza no Brasil. Aí nós estamos falando aqui de nacionalismo, de nação, de pátria, de valorizar o que é nosso. De criar acesso a dinheiro barato pra indústria nacional. O que nós fazemos hoje? Nós produzimos aqui, mandamos pra fora, não beneficiamos nada e compramos o produto. Tem que produzir o produto aqui. Tem que gerar riqueza aqui. O agro é bom pro PIB, mas a indústria é bom pro emprego. Tem que ter indústria, tem que ter empresa, tem que ter carteira assinada. É, mas as indústrias estão sendo tudo fora. Sim, mas a gente faz... A gente cria inúmeras dificuldades pra indústria nacional pra comprar de fora. Não faz sentido. A gente podia estar exportando muita coisa daqui. Sim, a gente não exporta. Ah, é a lei trabalhista. Não, não é a lei trabalhista. A lei trabalhista não impede. O que impede é o custo Brasil, daí sim, de dificuldade de logística, de burocracia pra abrir uma indústria, de excesso de imposto, de falta de segurança jurídica, de custos como água e luz que disparam do dia pra noite. Cara, indústria paga água, luz e imposto. Isso é fixo, não tem como fugir. Se esses três estão caros, o cara não abre. O cara não sobrevive, o cara não pode fazer uma programação de ganho anual e, de repente, ele tá gastando 60%, 70% do income dele com água, luz e imposto. Não sobra pra folha, não sobra pra lucro. O cara não abre. Não consegue se manter muito tempo. Não consegue. Cara, bom, mudar o governo... Cara, eu acho... Mas se mudar o governo com o Banco Central do jeito que tá hoje, desligado do governo, Banco Central privatizado, cara, os caras vão trabalhar pro Itaú e pro Bradesco, não vão trabalhar pra mim e pra você. Vai ser juros, cacete, porrada, não adianta. Cara, eu... O que eu ia perguntar? Era bem legal. Deu branco aqui. Morro de medo de chegar nessa idade, gente. É foda, filho da... Vai me humilhar, né? Vai me humilhar. Não, eu quero tirar uma pergunta bem legal aqui, mas eu acabei esquecendo. Daqui a pouco eu lembro. Vamos pra outra. Eu perguntei se a gente tava indo no... Se a gente tem como corrigir isso. Tem, cara. Tem. Ah, lembrei a pergunta. Eu acho aqui... Não é pergunta, é um comentário. Aqui é muito burocrático. O Brasil é muito burocrático. É burocrático pra cacete. Tudo é difícil. Você defende muito a questão do trabalhista. Cara, mas é burocrático, caro pra cacete. Se você prestar atenção no trabalhista, o complicado do trabalhista não era a lei. Veja, ela precisava de ajustes, ela precisava de modernização. Certo. Mas o maior problema na trabalhista era a jurisprudência. Não era a lei em si. Certo. Então, eram as decisões do judiciário que sempre botavam o patrão como o maior canalha de todos, independente de qualquer coisa. Daí criou uma fábrica de ações e dor de cabeça. Então, criou-se uma jurisprudência complicada. Mas só a retirada de direitos não resolveu nada. Não empregou mais ninguém. Não, isso não resolve. Não melhorou o salário de ninguém. Na verdade, pegou as grandes fábricas que tinham os problemas com os sindicatos, que defendiam direitos, horários, férias, almoço. Aquela negócio de tratação diretamente com o patrão empregado. Ah, tem 7 mil negros lá na Renault. Ah, nós não aceitamos. Então, tá bom, nós demitimos vocês. Tá bom, nós aceitamos. Acabou. Então, esmagou o trabalhador. Botou a faca no pescoço dele. Não melhorou a vida dele. Nem criou mais emprego. Só garantiu mais lucro para alguns grandes. Eu tenho uma pequena empresinha lá, uma lojinha, vendo cueca. Para mim e para o meu funcionário, a gente não mudou nada. Nós estamos na mesma coisa lá de trás. Nem eu ganhei mais dinheiro com isso, nem ele conseguiu um benefício. Então, foi muito ruim essa reforma trabalhista. Precisa de uma reforma trabalhista? Sim. Uma reforma séria? Sim. Tem erros? N. Mas não é retirando o dinheiro do trabalhador e dando o poder para a multinacional. Não é dizendo para a galinha, negocie com a raposa a segurança do galinheiro. Não vai dar certo. É, não. Tem que ter um puta meio termo aí que nunca se chega porque parece que é tão óbvio e ninguém consegue fazer. Mas, cara, você vê na gringa aí, cara, nos Estados Unidos. O cara é mais simples, você abre a empresa mais simples, você abre conta no banco mais simples. O problema... Nos Estados Unidos, o problema trabalhista é enorme. Não, sim, sim. Porque o cara tem que trabalhar até morrer. Não tem aposentadoria, não tem ferro. Não tem nada. Não tem garantia nenhuma. No outro lado, o que nós temos que copiar dos americanos? Em vez de botar o povo para se ferrar, vamos copiar dos americanos? Um conceito que eles têm, que é o seguinte. Você pode tudo. Se você fizer merda, você está lascado. Aqui no Brasil é, você não pode nada se você fizer merda, dá um jeitinho. É, bem essa aí. Então a gente precisa inverter isso. Vem cá, pode. Você pode fazer tudo aquilo que você não é proibido por lei. Não parem de inventar a entrave burocrática para o cara vender alfajor no centro. É. O cara quer vender alfajor no centro lá, ganhar uma rendinha extra, pagar a faculdade, ajudar o bebê que está cheio. Deixa vender. Não, o cara vai lá vender alfajor. Teve você ver aqui em Curitiba, não foi? Os caras foram vender alfajor. A polícia foi prender os caras. Mandaram a polícia em cima do cara porque o cara está vendendo bombom. É. Puta, isso é foda. Cara, para que isso? Deixa o cara empreender. Se ele já ia fazer uma coisa errada, aí sim. Mas a gente tem que mudar esse conceito. Vamos facilitar. Vamos acreditar que todo mundo é sério e quem sair da linha leva porrada. Não ao contrário, que todo mundo é bandido e quando sai da linha é 25 anos, um processo judicial e nada acontece. Tem que mudar essa visão. Tá, mas você vai ver abrir empresa que é demorado, é burocrático, é imposto para cacete. É um bando de imposto que não revete em nada, eu concordo com você. São os impostos absurdos que nós temos de transmissão de bens, de... Para conseguir um alvará é uma loucura. 4, 5, 6 órgãos diferentes. Sim. Cara, aí você... O cara vai lá abrir um bar, daí no bar, se ele estiver vendendo comida aquecida é um alvará. Se ele fizer a comida lá é outro alvará. Se ele não fizer a comida é não sei o quê. Aí o imposto desse bar é diferente desse aqui, quer dizer que, cara, é uma bagunça. Exatamente. É muito louco isso, cara. Isso eu acho que tem que simplificar 100%. O que não é proibido por lei é autorizar. Por que eu tenho uma garagem? Pera que simples. Por que você tem uma garagem? Por que não rola isso? Por que os caras não conseguem fazer isso? Porque nós temos um pessoal viciado em burocracia. Veja, quando o Riquel foi governador nós zeramos impostos de mais de 90 mil itens. Zeramos. Tiramos. Itens de consumo, que a gente chama. Itens de bens de consumo. Geladeira, linha branca. Coisas que as pessoas usavam pra girar a economia. Vai diminuir a arrecadação. Aumentou a arrecadação. Vamos zerar imposto de pequena e microempresa. Vai quebrar o Estado. Aumentou a arrecadação. Não vamos subir a conta de luz. Vai quebrar a Coppel. Vai quebrar a Sanepar. Vai aumentar a conta de luz. Oito anos de conta congelada. As empresas davam lucro. Elas têm monopólio, cara. Se você não aumenta, as pessoas pagam. Pagam em dia. Você diminui... A análise de implência. A análise de implência. Então, garante... Eu consigo dizer, os caras são tão viciados em burocracia. Porque eles criam dificuldade pra vender facilidade. Natural. Então, você tem uma garagem que dá pra rua num ponto legal. Tem uma faculdade ali na frente da sua casa. O cara tá aqui, ó. Puta, vou montar um botaquinho aqui no nosso mar. Vou botar as mesinhas. Vou botar pra vender cachorro quente. Tá fudido, não pode. Não pode. Vai lá, os caras te autuam. Querem botar multa. Você não tem alvará de comércio. Meu amigo. Você acha que a arrecadação do barzinho na frente da faculdade vai alterar a arrecadação da prefeitura? Do estado? O cara vai ganhar mais dinheiro. Ele vai comprar um carrinho de cachorro quente melhor, um fogão melhor, um freezer melhor. Ele vai crescer. Vai botar uma televisão. Ele vai contratar alguém pra... Vai gerar emprego. Então, ele não consegue entender. Aí, ele compra a casa, monta um puta de um restaurante. Aí, sim, ele entra nesse tipo de tributação. Aí, legal. Aí, sim. Ele tem a tributação. Daí, ele tá devolvendo aquilo que ele conseguiu crescer. Exatamente. É assim nos Estados Unidos, não é? É assim. Até que eu sei, é. Depende do estado, sim. Você pode começar... Você vê esses dias, eu vi um vídeo que viralizou no TikTok de um cara que mora numa cidade americana, um brasileiro. Aconteceu um cara que tava vendendo pão de queijo lá nos Estados Unidos. Numa rua onde tinha muito brasileiro. Várias empresas brasileiras. E o cara vendia pão de queijo. Na esquina, na rua. É um fiosquinho, sei lá o que que era. Nos Estados Unidos. Aí, foi denunciado, chegou a polícia pra prender o cara, né? Pra denúncia de vender. Prefeitura. Porque tinha um negócio que a... Tinha alguém do órgão público lá que falou, sabe o que eu vou te contar? Agora, entro na viatura que ele falou assim, sabe quem te denunciou? Não foi americano. Foi o brasileiro. Foi os brasileiros. Foi os teus conterrâneos que te denunciaram. Aí... Ele falou, porque americano não faz isso. Porque americano, eu pensei que todo mundo tem que ter oportunidade. Todo mundo tem o direito... Seria bom se fosse assim, mas é uma certa coisa de cultura, né? De cultura. De cultura e cultural. É, nos Estados Unidos tem aquele negócio, né? No verão, as crianças montam umas barraquinhas de limonada. Isso. Aqui, se alguém denunciar, a criança vai baixar a vigilância sanitária lá. É. Então, a gente tem que diminuir essa porcância. É o que eu digo. No Brasil, tudo que... Pra nós, pessoas, pro civil, tudo que não for proibido por lei, você pode fazer. Aí você vai lá e faz um troço, alguém cria alguma coisa pra te atrapalhar. É. Cara, eu tenho esse exemplo que eu falei, bom, alguém vai falar ali, ah, tá bom, o cara monta uma barraquinha de caixão quente em frente à faculdade sem nenhuma base de burocracia, então ele pode vender um negócio estragado e matar uma pessoa. Cara, mas o cara tem que ter essa responsabilidade. É o que você falou, o cara tem todo o direito até fazer merda. Sim, vamos, vamos... Então, vamos... As pessoas estão partindo do pressuposto que o cara que vai abrir é um filho da puta. É um filho da puta. Exatamente. Não, é o cara que tá tentando sobreviver. É, mas é assim que a galera pensa. Ah, mas e se o cara... Ele vai vender o estragado, se pra ele conseguir tirar um lucro do cachorro quente, ele não poder descartar o cachorro quente que ele ferveu na noite anterior se sobrou. Aí é capaz, ele no desespero pra sobreviver, ele vender o cachorro quente estragado. Agora, se ele tiver margem, ele vai falar assim, cara, ó, isso aqui sobrou pra manter a minha clientela, vou tratar bem, porque se eu servir ruim os caras não compram. Exatamente. Isso aí, daí, chama-se mercado. Oferta e procura, demanda, né? Ele cria uma demanda, ele faz a faculdade, ele faz o melhor, o cachorro quente, o cachorro quente mais barato, ele faz o cachorro quente, sei lá, com goiabada. Vai vir concorrência. Aí vai ter a concorrência, vai ter do lado ali o cara que vende os petinhos. Cara, aqui no Brasil, nós temos uma regra que um food truck tem que ter uma cozinha fixa. Como é que funciona isso? Eu não sabia disso, não. Se o cara tiver um food truck, ele tem que ter uma cozinha fixa, um ponto. Como é que é isso? O negócio... Tirou o objetivo do food truck? Caralho, eu não sabia dessa. Pois é, cria... Por quê? Porque alguns caras, alguns donos de restaurante, eram amigos de alguns vereadores e foram lá e... Segura o cara. A gente cria, tá vendo? Não tem problema. Tem lei que proíba food truck? Não. Puta, então vamos criar um problema pros caras. É. Começa algo novo aqui, vai ter algum jeito de atrapalhar. Alguém também mordeu um pouco. Cara, esse até dessa história que eu tava finalizando, o que que essa mulher fez da prefeitura? Levou ele lá e falou assim, não, 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 não vão te multar nem te autuar. Deu a licença pra ele vender naquele ponto. Fudeu os caras. Não vou vender. Mas aí é uma coisa que eu vi esses dias o Cirão da Massa falando numa entrevista. Sobre a moral americana e a nossa moral aqui. Nos Estados Unidos, ganhar dinheiro não é crime. Aqui ganhar dinheiro às vezes parece ser pecado. O cara ganhou dinheiro, ele dizia, é ruim, é bandido. Cara, tem muito bandido que ganha muito dinheiro. Sim, sim, sim. Muita gente que ganha dinheiro só negando, fazendo sacanagem. Mas, cara, o cara querer ganhar o dinheiro dele não é crime. É engraçado, quando você começa a crescer, é exatamente isso. As pessoas, tudo, parente, amigos, começam já a te olhar diferente. Você já passa a ser, sei lá, não torcem por você. Aqui é muito, eu digo assim, de cultura mesmo. É um pouco, um pouco de cultura. Um pouco de cultura. É engraçado, mas só, aí, ninguém torce por você. E aí, isso que toda a galera da internet fala, os coaches arrastam pra cima. Ah, mas lá, quando você tá rico, todo mundo vai falar mal pra você, não vai te apoiar e tudo mais. Mas não é só a família, né? Tem toda essa burocracia. É muito difícil. Sim, é muito. E aí, o cara é mal visto. Eu vejo isso, eu já vi várias vezes. O cara, não merece estar ganhando tanto. Não merece estar ganhando tanto. Eu já vou até entrar numa discussão sobre não merece ganhar tanto que eu mudei minha opinião. E aí, quando o cara tá lá em cima, aí, quando ele tá aqui, Flávio Augusto, aí ele é o fodão. Aí, todo mundo paga um pau. Aí, esse cara faz dinheiro só de abrir a boca. É engraçado isso. É uma cultura, tem que mudar a cultura. E tem que deixar, a gente tem que deixar a galera trabalhar. A gente cria um problema muito grande. A gente vai criando entraves com essa visão de que todo mundo é sacana. E ao contrário, a gente tem que fazer o seguinte, quem quer trabalhar, pode e deve poder trabalhar. Tem que mudar essa visão de Estado. Eu não tô falando de Estado liberal. Esse teu raciocínio é muito legal. Não é um Estado liberal. Não é o deixa tudo solto. O Estado tem que ter os parâmetros, tem que ter regras, mas tem que parar de criar dificuldade. Exatamente. Eu tava te falando sobre uma mudança de opinião minha, sobre isso, sobre ganhar dinheiro. Esses dias, eu fiquei sabendo, de curiosidade, os meninos aqui adoram futebol, eu tava falando com o Vini, falei, cara, quanto um Neymar ganha por mês uns 15 mil, uns 15 milhões, quer dizer? Que eu já acharia. Bom demais, né? Pra caralho pro cara chutar a bola, tá ligado? Ele falou, não, Daniel, ganha 130 milhões de reais. Eu falei, por mês? É uma mega cena por mês? Aí eu falei, cara, isso não pode. Isso não é certo. É demais pro cara chutar a bola. Tá ligado? Isso é um absurdo. Isso é... Não tem como... Não é explicável. Não é justificável. Aí ele veio e fez a justificação. Ele fez a defesa. Ele falou, cara, sabe quantas marcas ganham lucro em cima desse cara? Sim. Você acha que os caras ganham um bilhão por mês nas costas dele e ele tem que ganhar 15 milhões? Então, ele movimenta muito dinheiro. Por isso que ele ganha muito dinheiro. Ah, beleza. Mudou a minha opinião. Mas eu achava, ficava escandalizado. pô... Eu continuo escandalizado. Mas eu... Eu entendo que proporcionalmente faria sentido. É, foi na proporção o que eu fui fazer com o mundo. Na proporção, agora eu continuo escandalizado num jogador de futebol ganhar 130 milhões pra cair no campo, cara. Cara, não, a justificativa é essa, porque você vai lá, você joga uma vez por semana por uma hora e meia e ganha 130 milhões. Os caras são atletas. Não tem, não tô descredibilizando ninguém. Ninguém vem retear nós aqui. A gente só tá tentando entender. Agora, o que não dá pra entender é isso. é como é que nós, sociedade, aceitamos que um apresentador de televisão ganhe 5 milhões por mês e quando um professor, um policial, fala que o salário dele tá defasado há 6 anos, que ele perdeu 35% do poder de compra dele, a gente vira e fala assim, rapaz, você tem que estar feliz, você tem estabilidade, tem salário todo mês. Não, mas é esse comparativo. É aí que tá o errado. É, mas é esse comparativo. Por que que o Faustão ganhar é bonito e quando o policial quer o salário dele é abuso? Por que que ninguém reclama de um juiz tirar 200, 300 mil num contra-cheque por mês com penduricalhos? Peraí, peraí, quer? Juiz o quê? Juiz, de direito. De direito? Tem. Promotor. Bota na internet quantos caras da Lava Jato tiram, nego da Lava Jato tirando 100 mil de diária. Tá brincando? É, aí ninguém fala nada. Aí a professora que ganha 10 mil reais por mês com um doutorado, com um pós, com não sei o quê, é uma marajá desgraçada que quer ganhar mais. Mas do promotor ninguém fala. Do juiz ninguém fala. Do auxílio moradia, do auxílio biblioteca, do auxílio paletó, do auxílio escola, do auxílio toga, e dá-lhe auxílio e penduricalho. Que não entra no salário, porque auxílio é verbo indenizatório, não paga imposto, nem limpo. Eu e você carnezinho e leão, se não é leão por fora. Que sinistro, aí eu falo, tem conserto. Leandro, tem conserto. Tem conserto. O que é? Tá, tá o mal aí, bicho. Vamos lá. É, eu sou, e daí os caras me chamam de louco, né, porque eu brigo com o juiz, eu brigo com o promotor, eu acho absurdo, eu denuncio esses absurdos, você tá louco, o cara, o juiz do sério vai te perseguir. eu falei, mais um pouco. Cara, mas é isso, você não, é aquilo que eu te falei na última conversa, que você te acordou de mim, que eu falei que político tem que ter preparo, eu bato nessa tecla, não vou mudar, não arredo o pé, cara. Você falou que não. É, mas é que daí é diferente o preparo. É. Porque o ter diploma não te faz um cara sério, o ter diploma não te faz um... Tá, tá tudo bem. O cara tem que ser, o cara não pode ser burro, vamos botar assim, o cara não pode ser burro. Tá, mas vamos partir do ponto que você falou, todo mundo é legal até que se prove o contrário. Então, eu acho que o cara tem que ter, que nem você, você estuda, você tem, sei lá, você tem, você tem básico. Mas eu tenho muito mais esperto que eu que nunca fui pra uma faculdade, cara. Mas é a mesma coisa se entrar no hospital e falar, cara, o cara vai assistir um house e plantar um médico e vai me ter. Confia que ele é dedicado. Porra, não dá. Não, mas aí o cara que passa pelas etapas. O cara que não... Então o cara vira lá deputado, o cara vira vereador, daí o cara vai entendendo a coisa pública. Isso, ok. Vamos pegar o tio Lula pra dar polêmica? Tá, vamos lá. Vamos pegar o tio Lula? Vamos fazer um corte, mais um corte viral, dois. Pegar o tio Lula e o Ciro Gomes. O Ciro entende pra caramba do que ele tá falando. O Ciro estuda pra caramba, o Ciro é formado, o Ciro vai lá pra Harvard, o Ciro dá aula disso, dá aula daquilo. Concordo com muita coisa que ele diz, discordo de muita coisa, mas ele é eloquente. Cara, quem é o Lula? O Lula não fez faculdade, o Lula é um funcionário analfabeto, sindicalista. Cara, o Lula aprendeu economia, o Lula aprendeu geopolítica, o Lula aprendeu. sem ir pra faculdade. Estudou, foi na CNBB, foi no PT, não sei, mas o Lula estudou e aprendeu. Hoje o Lula fala com propriedade daquilo que ele fez quando ele era presidente. Ele sabe o que ele fez, por que ele fez. acredito que saiba onde errou e onde acertou, por mais que eu não concorde com ele, mas ele não tem faculdade, mas ele não é burro. Eu concordo, tudo bem, mas ele passou por uma trajetória. Ele passou por uma trajetória e o Ciro tem a faculdade. É eloquente, mas eles conseguem conversar de igual pra igual. Aí você pega o Lula e o Tio Bozo, que foi oficial do exército, irmão. É por pouco tempo pelo que eu sou. Não, pois é, não vai dar um debate. Não vai ter discussão sobre economia, sobre geopolítica. Vai ter agressão. Tem. Ah, a Dilma não era eloquente nos discursos. Não, mas a Dilma era economista. A Dilma era uma pessoa estudada e não conseguia oralizar. Lembra o que a gente falou aqui? Não conseguia oralizar nada. Sim. Então, não conseguiu fazer política. Então, não é só a faculdade, o diploma. Mas eu concordo com você que se eu chegar numa UTI e tiver o cara que assistiu o House e o chefe da UTI com um doutorado, eu quero que o chefe me atenda. Lógico. O cara acabou de se formar, você também vai ficar com medo. Às vezes o cara é super competente, mas também vai ficar com medo. Aí você vai deixar esse cara fazer uma cirurgia em você de risco? Não vai, cara. Não vai, não sei que seja a sua última escolha. Mas a minha questão é essa, eu preparo, eu não digo o que tem que ser com a faculdade. Porém, eu acho que começa a partir de um ponto. Ajuda. Por exemplo, se o cara quer ser político, se você quer ser médico, você decide isso com 17, 18 anos com uma faculdade. Você fez direito, você decidiu isso com 17, 18 anos, acredito eu. Você tem um jeito de nerd da pôr com 16, você já devia estar na faculdade. cara, eu queria ser policial federal. É verdade, né? Cara, você ainda é muito nerd. E aí o que aconteceu, cara? Você vai, eu acho que se a pessoa decide ali nessa época, pô, eu gosto, o tema me atrai, eu quero trabalhar com política. Então eu vou fazer lá faculdade de ciências políticas, nem que seja dois anos, seja acessível a população, porque o, qual o nome dele? Esqueci, deu branco? Não, 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 não é político do meme? Puta, me deu branco total. Ô, véio. Pô, teve semana passada aqui, bad vibe memes, o Rodrigo, o Rodrigo, bad vibe. Eu tive essa discussão com ele. Ele falou, tá, mas você vai, tem pessoas que não podem estudar. Mas essa é a vida, bicho, desculpa. Tem cara que sonha em ser médico e não foi médico. Eu queria ter sido médico. Eu não tinha condição. Eu não tinha condição de me pagar uma faculdade de medicina. Fazer o quê? Não pude fazer. Se lá de cima vem, tá, vamos formar político. Lá de cima, da política, faculdade de ciência política, acessível, dois aninhos. Sabe a pessoa ter uma base? Aprender de fato aquilo que minha mãe tentou me ensinar. Pelo menos isso, porque a galera que começa na política, eu duvido que a grande maioria saiba. Nós temos um governador que não sabe do orçamento. sim, é complicado isso. É complicado, mas se ele entende que se começa a mudar isso a longo prazo, muda. O cara tem uma faculdade, um curso, não precisa ser uma faculdade, um curso, aí ele só pode começar como vereador. Depois que ele for vereador, ele pode ser deputado. Mas você quer judiada, galera, né? Porque vereador é é osso, cara. Mas tem que passar o perrengue. O cara, o cara pra ser vereador é a campanha mais difícil que tem a campanha de vereador. Eu não sei qual é o caminho, o que é o... Cara, você imagina só... Mas eu comecei, você vai... Você vai ver no chão do estúdio. Você sai pra vereador? É. Aí você chega pro teu vizinho e fala assim, cara, eu sei pra vereador. Cara, sabe o que que é? O sobrinho do afiliado da minha prima também é candidato. O cara não pergunta qual é a tua proposta. Alguém já pediu pra ele voltar alguém conhecido. Ah, né? Louco como é que vereador se elege. Cara, isso é foda. Mas você não entendeu? Você entendeu? Eu entendi que teria que ter um preparo. Agora, veja, o que eu poderia fazer com todo o cuidado pras coisas acontecerem, porque senão você tá... Você começa a elitizar. Não, não, não quero elitizar. Se você elitiza demais, aí lascou-se. Não, aí fodeu, fodeu. Aí eu só iria lima, já imaginou lá... Não, eu concordo, não precisa elitizar. Mas existe que tem que... Você tem que correr uma carreira. Você tem que percorrer esse apresente. Quer dizer, como você falou do Lula. Ele aprendeu. Ele aprendeu com o tempo, com a prática, com a convivência. Perfeito. Foi como eu entrei nessa profissão de vídeo. Só que eu comecei varrendo o chão de estúdio. Depois eu fui subindo de degrauzinho por degrauzinho até chegar a um diretor. Então, eu acho que isso é normal em qualquer profissão, Requi. Não adianta o cara chegar lá, porque o cara, hoje em dia, por exemplo, eu sei que tem o Mamãe Falei. O cara quer... Mamãe Falei, tá, tá, como... Naturnoval. Nada contra ele, eu nem sei direito... Só que eu sei que ele ganhou muito voto porque ele era um puta youtuber famoso. Se ele é bom ou não, não sei, mas ele ganhou por isso. Ganhou por isso. Tiririca também. Também. Mas não esqueça que nós elegemos o Cacareco. Que Cacareco? Ah, tá. O nosso popóto é do Rio de Janeiro, o macaco não sei da onde. O brasileiro faz esse voto de protesto. Aham. Sim. Mas não pode, cara. Mas aí vem porque a galera já tá sacochetada levando na piada, bicho. Tá levando na piada. A galera já tá levando na piada. Tem aí... Cara, agora a maravilha que as candidatas... Mas vamos falar de experiência. O cara passou 28 anos deputado federal. Virou presidente da república. E não aprendeu nada. Mas é aquele negócio que você falou. Não adianta ter todo o conhecimento. A intenção não é bom, sei lá. Não vou dizer de intenção. Não vou fazer acusação. Mas se o cara não tem vontade, sei lá, eu não sei. Mas como dizia a minha avó, pode até ser que o cara seja bem intencionado. Mas o maior perigo é idiota bem intencionado. Imagina eu. Imagina eu na presidência. Imagina eu num cargo. Você já viu o quanto eu entendo essa porra. Imagina eu agora. Pai, eu ganho um monte de seguidor aqui, não sei o que. aí eu meto uma campanha, viro aí um deputado. Você acha que eu vou, por mais bem intencionado que eu tenha, você acha que eu vou fazer alguma coisa? Se você tiver consciência social, sim. Se você entrar lá e fazer como 95,9% faz, e falar assim, preciso me reeleger, não. Você entrou, falou, cara, preciso fazer o jogo. se você entrar e não quiser mudar a regra do jogo, entrar pra fazer o jogo, você é um lixo. Se você entrar bem intencionado, tentando mudar a regra do jogo, batendo, dando murro em ponta de faca, é melhor do que o canalha que entra lá e se vende no dia seguinte. de fato, isso é legal. Cara, você vai ficar por a sempre na política, né? Você não vai sair. Por que isso aqui é meu mal? Não, então, eu ia te perguntando, eu tava te perguntando, né? Eu adoro política. Cara, adoro, eu vivo isso hoje. Você fala bem, né, cara? E você tem propriedade que eu gosto. Agora, com 16 anos de idade, eu jurava que não ia ser político. Com 18 anos de idade, eu jurava que não ia ser político. Mesmo tendo um pai político. Com 26 anos de idade, quando eu casei, eu falei, eu não vou ser político. Com 34, eu virei político. Caralho, deixa que doideira. E vai abraçar. Cara, termina agora, tira férias, vai curtir a vida, porque você deve estar estressado. Sabe o que vai acontecer? Você vai ficar que nem eu, irmão. Ó. Não, a barba branca tá aqui, o cabelo branco tá aqui. te fudei. Fica bom. Fica bom. Eu tenho que iluminar um pouquinho, né? Tira acabando. Tirei férias. Recessa parlamentar. Ah, tem essa... Tenho recesso. Tem. Eu voltei a trabalhar uma semana antes. Não, não tem que ficar em casa. Tá brincando. Foi o desespero da minha equipe, que me xingou de tudo que é nome menos de bonito. Ah, porque eu sou bonito aqui. Voltei uma semana antes. Cara, tá louco. Tu tem pegada disso aí. cara, é... É um sentimento de... De angústia. De ver as coisas acontecendo e ninguém fazendo. Essa é a sensação que eu tenho em relação à política como um todo. Eu gosto de você, a gente já tá aqui de novo, porque você me passa essa sensação de... Um pouco de esperança, sabe? uma... Cara, imagina a resposta que é isso. Não, não sei qual é a resposta, porque eu tenho isso. Só que é o seguinte, cara, eu vejo e falo, tá bom, o cara é foda, mas é só ele, tá ligado? Mas aí que tá, tem que ter mais uns 50 filha da puta que nem eu. Pra peitar tudo isso aí. Cara, mas... Bicho, tem que acabar a primeira coisa, tem que acabar essa história. Como que vai te custar isso, cara? Cara, tá me custando alguns anos de vida. Me custa alguns dias longe dos meus filhos, mas, cara, é uma responsabilidade muito grande. Puta merda, tá maluco. Eu não tenho... É por isso que eu jamais faria isso que você tá fazendo. Eu teria... Muita gente que tá na política, animada, dá o mandato e... Muita gente entra achando que vai conseguir mudar o mundo e sai fora. E muita gente entra e fala assim, cara, não dá pra remar contra a maré e vai no jogo. Aí, bicho... Aí entra no jogo, né? Entra no jogo. Aí o cara vira deputado pro resto da vida, ou o cara... É que é bom, né, mano? É aquela história, eu sou governo, quem manda o governo, não eu. Tem um... Tem casos dos caras que, porra, chegaram no nada, viraram lá, ganharam um cargo, o cara não era nada, virou, fala assim, cara, eu nunca mais vou voltar a ser nada. Cara, o poder é delicioso. Pergunte qualquer um que tem o poder. O poder corrompe. Cara, eu lembro do Maluf, cara, lembra do Maluf, isso é o Maluf? E eu falo, caramba, acusado de uma porrada de merda. Aí eu falei com o cara que foi assessor dele. Falei, cara, o que esse cara quer? Já tá velho, já fez o que tinha que fazer. Ele, mano, é bilionário. Mas não era o dinheiro, era o poder. Aí o cara, foi isso que ele me respondeu, ele falou, não é mais a grana, ele não quer dinheiro, não tá preocupado com dinheiro há muito tempo. Ele gosta do poder, ele gosta de botar o nome da Avenida lá, no nome dele. É isso que tem visão dele. Os caras gostam, chega o deputado. É. Da carteirada, né? Da carteirada, é a mosquinha azul. Os caras que vão a Brasília, então, a mosquinha azul mole e bonito. Foda. Caralho. Quanto tempo temos aí, Fê? Já terminou pra reta final aqui. Cara, se não sair um pouco da política, a gente ficou combinado. A gente é combinado. E a próxima vez que você viesse aqui, eu ia botar uma gafa de uísque, a gente ia cachaçando. Só que, infelizmente, você tá me pegando a semana sabática. Vou ficar te devendo pra terceira parte. Quando você virar governador, servem aqui. Não vai ficar mal, hein, quando você virar governador. Não vai nem atender mais a gente. Cara, e olha, vou dizer pra você, um dos grandes problemas do atual é a soberba. É porque você é gente boa, a segunda vez que você vem aqui... Ali o cara faltou humildade nele. Vou te cobrar, hein. Faltou cobrar, hein. Tá vendo? Se virar governador, eu vou te chamar aqui, se eu ainda desistir. Cara, entenda, entenda. Você vai vir. E eu vou te encher a cara de uísque, governador. Entenda uma coisa. Porque eu já vou ter curado. Entenda. O cara não é governador. O cara está. E uma coisa que essa galera que tá no poder precisa entender. político sem mandato, nem o vento bate nas costas. Então, cara, sou governador, todo mundo puxou meu saco, é passeio, é lanche, é carro, é festa. Bicho, no dia seguinte sem mandato, acabou. Acabou a festa. Natal com aquelas cestas, e uísque, e presentes. Cara, o primeiro Natal do cara, do último ano, o Natal do último ano do mandato do cara, já chega a 30% da cesta. Já não vem mais companhagem, sacou? É babudu. Depois o cara tá fora. Pior que os caras da Balduco, são meus amigos. Ah, é? Ah, patrocina nós aqui. Ele é longe. No segundo ano, o primeiro ano fora do mandato. É. Bicho, não vem mais nada, acabou. Acabou, tipo esse BBB. Exatamente. Caramba, bicho. Não, esse BBB tá chamado pra fazer presença VIP, Nem isso, nem isso. Cara, só o BO. Só os processos pra pagar. Aí que vem a conta, né? Cara, eu não trouxe o uísque, porque também é meio cedo, né? Se fosse o último convidado que eu ia gravar hoje, a gente... Mas, mesmo assim, eu tô no período sabático, porque eu tava muito cachaceiro, eu tava cachaceiro, hein? Deus e meu pai. Tô batindo a trave, do alcoolismo pra ele não chegar, deixa eu dar um tempo. Se for semana passada, você já recebeu semana passada, podia ter armado essa... Mas você vai voltar aqui. Volta. Você vai ser o primeiro governador que vai ficar meio bêbado, não totalmente. Não, porque o Álvaro já deu um debate, né? Que tá... Tá feio lá, que até hoje ele não sabe o que aconteceu com ele, né? Quem? Álvaro Dias, que não foi candidato a presidente. Procura no Google, procura no Google. O debate do Álvaro. Tava loucão? Não sei, velho, mas não era o Álvaro que eu conheço. Tava engano. Dá uma olhada lá. Não, porque bebê agora nos podcast, tá no Berda, né? Tive o Monarque. Cara. Puta, você vê que merda, velho. Eu tenho meio esse cagaço também. Óbvio que eu não vou falar uma besteira. daquele... Tão grande. Tão grande, né? Posso falar besteira, mas não naquela proporção que eu também acho que ele só... Não é nazista nem porra nenhuma. Só foi infeliz. Você discorda, né? Cara, eu acho que é o seguinte. É. Eu acho que um cara que se coloca aonde ele se colocou de burro, ele não tem nada. Não estamos só pra dizer que ele é só um idiota. Não, ele não é burro. O Monarque não é burro. Pelo amor de Deus. Ele é denso. Burro, ele não é. Olha onde ele chegou, olha o que ele fez, olha como eles chegaram. Aí o cara vai lá e quer fazer uma gracinha, quer fazer uma hipérbole. Aonde ele tá, essa hipérbole não tem... Não tem lugar. É. Fala uma bobagem dessa, tomando uma cachaça com o tio dele em casa, problema dele. No lugar de fala que ele tava, jamais poderia ter falado. Não, concordo. Mas eu acredito que ele pense aquilo. Eu só acho... Não, ele poderia ter dito... Ah, eu acho que quem gosta de morango poderia ter um partido de morango. É. Podia ter dado outro exemplo. Mas é que... Querendo aparecer, essa vontade de lacrar, essa vontade de fazer o... É, mas foi o que eu falei aqui. Cara, lascou, se falou bobagem, não mediu... Exatamente. Foi o que eu falei aqui, tava falando também com o Rodrigo Bedweiss, foi isso. O momento que... O que que aconteceu com o tempo? Ele mandou, ele é foda. Ele se inspira muito no Joe Rogo. O Joe Rogo é polêmico também, lá na Gringo. E aí, ele... Só que ele passou de um tempo, passou de um momento que... Quem passou pela televisão, que nem eu, sabe. Quem brilha é o convidado, não é você. Você é o cara que articula ou direciona a conversa. E é esse o meu papel aqui. E eu tô aqui pra direcionar. Quem tem que brilhar é todos os meus convidados. Liberdade de expressão, ela não é absoluta. Não, não é, cara. Não é. Não, e não é esse negócio... Você tem liberdade de expressão até o momento que você chega ali, na agressão. Exatamente. Na porrada. Eu tenho direito de te incomodar. Eu tenho direito de te deixar fora do centro. Eu tenho direito... Mas no momento que entra agressão, violência, os absurdos do nazismo, não tem mais liberdade de expressão. Não, tem... Ali é o fim da humanidade. Ali não dá. Ali não dá. Então, ali ele passou a liberdade de expressão. Porque ele acredita naquilo. Só que ele acredita na liberdade de expressão. Mas aquilo não é mais liberdade de expressão. Sim, ali ele passou o ponto total. Ali já não é mais liberdade de expressão. Concordo completamente. Só que eu realmente não acredito que ele pense daquela forma. E eu acho que esse cancelamento tá demais em cima do cara. É que o cancelamento ficou... Tá na moda. Tá na moda. Mas todo mundo surfou hype. Eu mesmo no fim do dia eu fiz um vídeo, mas eu não fiz hateando o cara, eu fiz brincando, assim. Tipo, pô, foi lá cagado, hein, caralho. Você fez merda. Pô, no dia seguinte o cara foi... Perdeu o emprego, agora o YouTube não quer deixar o cara mais na batalha. Monetizar. Acabou. O cara tá fechado. Agora tem esse hate, esse hate, hate. Me dá uma merda esse cara pira, se mata. Que consciência dessa galera que tá batendo pra caralho no... Porra, é pra isso? É pra tanto? Veja, então vamos pegar a igreja católica, então. Tá, vamos lá. Pecado. É. Confissão. Arrependimento. Confissão. Penitência. Deixa o cara pagar a penitência, se ele se arrependeu. Cara, eu com certeza se arrependeu. O cara perdeu o flow. O cara, porra, tá sendo hateado pra tudo quanto é lado. Eu acho que é o seguinte, o cara tem que pagar a penitência. Eu acho que tudo que aconteceu não é injusto. O próprio sócio dele, o Igor, falou. Foi a melhor decisão e acabou. É o preço que ele vai pagar pela merda que ele fez. Esse aí é o preço. Só que assim, tá bom, cara. O cara fez a merda, foi falado, todo mundo surfou o hype, todo mundo bateu um pouquinho, todo mundo deu uma opinião, porque é um tema legal pra todo mundo dar uma opinião, pra clarear muito a mente, porque se só ele fala, ninguém fala mais nada. Mas podia ter sido uma coisa incrível. A gente podia ter pego essa bobagem que ele falou e pego o desdobramento pra explicar primeiro pra essa geração alienada o que é o nazismo. Sim. O nazismo existiu, o nazismo aconteceu, um genocídio, um absurdo, uma falta de humanidade assim que não pode ser esquecida jamais. Vamos explicar o que é o nazismo. Ah, mas que pode ter não sei o que, mas não pode o comunismo. Explicar o que é o comunismo. Vamos explicar o que é esquerda, o que é direita. A gente podia ter pego isso pra explicar o que é o fascismo que tanto se fala hoje e ter educado as pessoas sobre o porquê. A gente só cancelou. Vai ter outro idiota daqui pra frente, o monarca que não foi o primeiro e não será o último idiota a falar uma besteira dessa. Por quê? Porque sequer sabem o que estão falando. Exatamente. Então, ao invés de ter cancelado o cara, vamos explicar por que que tá errado ele ter falado aquilo. Pronto. Exatamente. Agora só ficam batendo no cara, batendo no cara, batendo no cara, querem encher o cara pro resto da vida. É porque nós estamos num mundo imediato. Dá like. Se você explicar por que que não pode falar que o nazismo é bom porque o nazismo fez isso, 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 aconteceu assim, o fascismo na Itália aconteceu assim, uma coisa por... O cara já parou de ver a gente. É. Sem você, se a gente fizer aqui uma live falando de futebol, a gente vai ter mais do que sobre... Mais viu do que se a gente fizer uma live sobre o que foi o fascismo, o que foi o nazismo, o que foi o comunismo, o que é uma ditadura. Mas alguém ainda assiste a gente que nós falamos com bastante palavrão. É. Depois disso que o cara começa a falar, ah, isso não me interessa. É. Já muito imediato, já cura, não dá like. Então é rápido, vídeo de TikTok ali, eu quero... Vídeo de TikTok, chama o Monarca de idiota, que é um idiota, pra ter falado o que falou, dá mais like do que explicar por que que o que ele falou errado. É. Então, e é hype, porque assim, no dia que eu fiz um post, um post do Monarca, eu nem... Olha como tem umas... Eles fizeram a marcação, né? Uhum. O hashtag, sei lá, arroba, sei lá que porra que é. Bicho, o vídeo voou de views. Sim, tá todo mundo procurando aquilo. O que tal é o que? Tá todo mundo procurando aquilo. Aí o que acontece? A galera percebe, o algoritmo entende que é o assunto da semana, vou fazer o vídeo qualquer, mas aí o cara não tem essa base, aí o cara só chega lá e fica detonando o maluco, e isso vai impregnando. Agora, porra, pensa um pouco no cara ali também. Sim. Eu acho que... Porra, fez merda, pagou o preço, tá pagando, mas eu acho que tá na hora de... Porra, deixa o cara... se compor. O Joe Rogan tem uma antítese nos Estados Unidos que é do Daily Show, que é sul-africano. Ele faz o Daily Show. Cara, ele é muito bom. Ele é antítese do Joe Rogan. Se você lembrar o nome dele aqui agora, vai me falhar, tá vendo? Nossa, com a nossa idade, damos o nosso pé. É, tá vendo? Aí... O cara com 38 anos, eu com 40, pô... Aí o cara, vou achar o nome dele aqui, deixa eu ver o tamanho. O... O... Trevor Noah. Trevor Noah. Muito bom. Ele entrou nessa discussão nessas vezes porque o Joe Rogan teve um problema de tentar tirar ele do Spotify. Sim. Por causa de racismo, etc. E o Trevor Noah vira e fala assim, eu não sei. Ele falou, não quero entrar na polêmica, mas é uma decisão minha que eu ainda não sei. É melhor cancelar ele pra ele mudar de plataforma e todo mundo junto com ele ou dar o espaço pra ele dizer, olha, o que eu falei foi bobagem pra que aqueles caras que sigam ele entendam que o que ele falou foi uma bobagem. Porque a gente só troca ele de plataforma... Pronto, vai a galera... Ele vira vítima. É. E a galera migra com ele. Será que não tem que explicar o porquê que ele tá errado? E dar a chance dele dizer, eu fiz merda. Pronto, é isso. É isso que eu fico nessa dúvida. Será que a gente tem que dar a chance ou não? Porque a gente tolera tudo menos a intolerância. Mas será que a gente também não tá sendo intolerante? Eu fico nessa dúvida. Eu termino com você aqui pro pessoal botar no comentário. Será que nós não... Eu não tolero a intolerância, mas até que ponto nós passamos a ser intolerantes? Exatamente. Essa é a minha dúvida. Comenta aí, porque eu também tenho isso. Eu acho que é demais. Eu já errei na vida. Já paguei alto por errar na vida. E quando a gente tem a dor de um arrependimento ou de uma cagada que a gente fez, cara, você sofre por muitos anos. Isso muda a tua vida. Sim. Sabe? Cara, tem gente que não tem peito pra aguentar. Você entendeu? O cara já bebe. Tá caralho. O cara já fuma maconha. Pro cara se afundar, é uma vida, bicho. É uma vida. Eu quero cometer um erro, cometeu. Mas peraí, né? Eu acho, e deixo bem claro isso, fascismo, nazismo é intolerável. Intolerável. Total. 100%. Total. Agora, o cara que falou uma bobagem, porque eu acredito que ele não é porque não sabe nem o que é. É, ele não é. Ele tá louco, não é. Mas então, será que não seria melhor a gente ter surrado ele quando ele foi surrado, mas dar a chance do cara se encontrar, do cara corrigir? Porque senão a gente cria mártires. É, exatamente. E quando a gente cria um mártir pro fanático religioso, é mais perigoso ainda. Então, eu acho isso. Concordo 100% com você. E que é um valeu, esse papo foi mais divertido do que o outro. Foi 12 fervor, né, cara? Foi bom, eu gosto, cara. Eu vim aprender. Eu podia fazer um intensivão de uma semana te acompanhando aí no seu dia a dia pra aprender essa porra. Pra saber conversar com os caras aqui. meu irmão, é pesado, né? É pesado. Só pros momentos bacanas. Pros momentos bacanas. Então tem. Quinta-feira de manhã no Atacadão, você não quer ir? Não. Não, é a pau. Pegar a fila da escola das crianças, você não quer também, não? Olha lá, faz um resumo. Só a parte boa, só a parte boa. Cara, valeu, Marinho. Valeu, irmão. Brigadão. Se inscreve, galera. Não tá se inscrevendo. Falta... Esse episódio... Ah, para, para. Para, 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 para. João Kleber bateu em mim agora aqui. Esse episódio vai sair na sexta. Sexta-feira. Você tá assistindo, é sexta. E faz um ano que eu abri o canal do Curitiba Podcast. É o aniversário de um ano do Curitiba Podcast. Aplausos. Que honra minha. É. Eu não sei se chegamos. Falta quanto pra chegar? Enquanto. Vamos lá. Falta, acho que, 35 pra chegar em mil inscritos. Se eu quero estar, eu pedi no Instagram, eu quero estar hoje, sexta-feira, no Hoje do Futuro, que agora é quarta, mas você tá vendo na sexta. Entendeu aí? Você assistiu de volta pro futuro. Eu vou estar comemorando. Quero muito estar vendo esse vídeo no ar com mil inscritos. Praticamente um metaverso, né? Um metaverso, né? Cara, eu tô confusando o cara. Alguém estava mais fácil e voltar a fazer o vivo logo. Valeu, galera. Falou. Tchau. 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 Tchau.